Fala pessoal, como que vocês estão? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma leitura hoje, né, pra finalizar, fechar o mês aqui sobre quais práticas espirituais vocês deveriam estar fazendo, tá? Então a gente vai dar uma olhada, só peguei baralho que são mais espiritualizados pra poder tirar também a gente vai tirar a pedra do chakra pra ver se você pode, se tem algum desbalanceado e eu tinha feito uns bilhetinhos há muito tempo atrás de uma tiragem que eu fiz sobre se... descobri se você é bruxo ou não, né? Aí aqui tem práticas, né, espirituais de tá fazendo, etc. Vamos lá. A gente tem a pilha 1 com a Kunzita, a pilha 2 com a Angelita, né, Drusa de Angelita e a pilha 3 com o Quarto Rosa. A pilha 1, a pilha 2, a pilha 3, só escolher. Eu vou usar todos os três baralhos e vamos começar. Vamos lá. O que a pilha 1 deveria estar fazendo? O que a pilha 1 deveria estar fazendo? Fica mais leve, né? O que a pilha 1 deveria estar fazendo? Ok, vou baixar aqui. Vamos lá. O que a pilha 1 deveria estar fazendo? O que a pilha 1 deveria estar fazendo? dentro de práticas espirituais? O que a pilha 1 deveria estar fazendo? Dentro de práticas espirituais. Vou deixar ele botar um daqui ali. Vou pegar aqui, tá? Aqui a pilha 1 deveria estar fazendo em termos de práticas espirituais. Agora vamos ver um chácara. Eu ainda vou tirar mais baralho, tá? Que chácara que a pilha 1 precisa... Está deslocada, que não está bom, que eles precisam trabalhar. Chácara, a pilha 1 precisa trabalhar. Que práticas espirituais a pilha 1 precisaria estar fazendo? Prática espirituais a pilha 1 não precisa fazer, né? Prática espirituais a pilha 1 deveria estar fazendo? Prática espirituais a pilha 1 deveria estar fazendo. Beleza. Vamos prosseguir. Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui os bilhetinhos também. Pra gente ver. Essa. Ok, projeção astral. Vou ouvir o terceiro olho melhor. Tarô. Tá, essas são as coisas que você consegue fazer, tá? Espiritualmente falando. Mas vamos lá. O que eu posso dizer? Eu acho que aqui, na real, eu vou fazer leitura, mas eu acho que você precisa de um pouco de limpeza aqui, porque você precisa colocar a sua vibe pra cima. Você tá justamente numa batalha aqui entre o ego, né? A razão e a espiritualidade, né? São os dois contrapontos aqui. Essa carta é do terceiro olho, que tá falando aqui que você deve trabalhar. Três cartas falando sobre isso. Que você deve trabalhar esse terceiro olho dentro de você, tá? O desenho é esse aqui. Você deve trabalhar esse terceiro olho. Essa carta The Seer fala sobre isso. Aquela que sabe de tudo. Tanto que ela é cega. E ela enxerga ali com o olho através do chifre. E você tirou essa estrela aqui que fala sobre o terceiro olho. Então, você tem que trabalhar o terceiro olho. Você tem que trabalhar a não materialidade. Você tem que trabalhar o caminho da espiritualidade. Você tem que trabalhar, enxergar através da intuição. Não é um negócio fácil. É um negócio extremamente complexo e difícil. A intuição é aquela vozinha que ela fica lá na sua cabeça. E você fica assim. E não morre, tá ligado? Você fica assim. Caramba. Como é que eu sei de tal coisa? Como é que eu só sei? É aquele negócio de caralho. Eu só sei daquilo, entende? Não é ego. Não é aquilo que você desejaria saber. É algo que você sabe sem querer saber, entende? São informações que vêm do nada. Insights da espiritualidade. E muitas vezes ela é levinho, entende? Tipo assim. Você sabe daquilo. Aquilo fica lá. Mas às vezes você duvida. Não, mas será? Mas será tal coisa? Mas será? Você tem que confiar mais nesses insights que você recebe. Principalmente se você sonha com coisas assim, né? Se você sonha com certas informações. Lembrando que aí vocês têm que ver. Mas pra mim, por exemplo, eu tenho vários compartimentos diferentes. Meus sonhos, eles vêm de totalmente forma diferente. Se eu sonho, tenho sonhos normais. Mas, por exemplo, como é que eu posso dizer? Meu Deus. Gente, eu vou fechar a janela aqui que tá me incomodando esse... We, 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 we. Às vezes você tem vários barulhos e você tem que... Eu acho que aqui você precisa repousar um pouco e meditar. Tem vários barulhos e você precisa silenciar um pouco a sua mente aí, tá? Peraí. Bom, continuo de leve, mas acho que tá um pouco melhor. Vamos lá. Então é isso, assim. Você tem que trabalhar esse terceiro olho. Lembrei que eu tava falando, né? Que são essas três cartas aqui. Que tá falando que você sabe das coisas e você fica fingindo. Né? O seu ego é muito grande. Aí, tipo assim, é no sentido de... Você não querer errar, entende? Você achar que tá no caminho errado. Você achar que tá na jornada errada. Esse é o seu maior medo, né? Então você fica racionalizando as mensagens que você recebe. Eu tava falando sobre compartimentos de sonho, né? Oníricos. Eu, por exemplo, quando o sonho é normal, eu sei que eu criei o sonho e tal. É só uma... É algo que... Sei lá, sabe? Do dia a dia que você cria uma história, etc. É de uma forma, sabe? Assim, se eu vivi coisas no dia... É só, sabe, o sonho de descanso? Eu vivi coisas que estão no meu dia a dia. Eu falei sobre aquelas coisas, etc. Então eu formo um sonho de noite. Agora, a mensagem da espiritualidade parece que é claro, assim. Quando eu tô numa conversa com alguém também da espiritualidade, Aí parece que eu tô num... Às vezes ou é claro ou eu tô num buraco escuro, sabe assim? Tipo assim, tá tudo preto e aí vem a pessoa, aparece pra mim E ela fala, ela me manda o recado. E aí ela me mostra algumas visões e também são claros, sabe assim? Tem um branco, um clarão branco antes de começar. É muito diferente de sonho. Então, talvez você começar a entender, né? Essas... Como é que eu posso falar? Perspectivas e tal. Aí você tem que deixar o medo de lado de errar. É o medo de errar de lado. Então é algo do ego mesmo seu, assim, sabe assim? É algo que... Meu, tudo bem se você errar, entende? Entrega na mão de Deus, assim. É meio que confiar na espiritualidade, entendeu? Aqui tô pedindo pra você trabalhar a sua mediunidade E confiar nessa mediunidade. Parece que você não tá fazendo isso. Então confia que você tá no caminho certo. Das coisas que apareceram aqui, parece que você consegue fazer projeção astral. Então, por exemplo, você pode fazer sonhando ou pode fazer de forma semiconsciente Na hora que você tá meditando, entende? Ah, vou a tal lugar, vou falar com tal pessoa. Você consegue fazer essa projeção astral. Você consegue ir lá e comunicar, sabe assim? Comunicar com tal pessoa, etc, né? Movimentar o seu corpo. Se você imaginar, você consegue estar em tal lugar, fazer tal coisa. Projeção astral é isso. E aqui tá falando que você pode ter dom de jogar tarot E dom também de desenhar coisas da espiritualidade, sabe assim? Mexer com tinta, etc, até... É isso, cara. Receber e fazer desenhos, né? Você pode até fazer coisas... Como é que eu posso dizer? Desenhos espirituais, assim, né? E até, às vezes, sei lá... Se tem uma pessoa que não desencarnou ainda, né? Você pode, assim, desenhar se a pessoa for artista e coisas assim também. Tem esse sentido aqui. Mas parece que você pode mexer isso aqui com coisa de artista e jogar tarot. Quando você quiser ter o dom de jogar tarot. Você pode estar fazendo esse tipo de prática espiritual, entende? Pra você se autocompreender melhor. Mas, de qualquer forma aqui, é mais acreditar na sua fé, tá? Acho que o mais importante é isso. Porque parece que a negatividade toma conta, entende? Você precisa estar mais leve. Você precisa acreditar que vai dar certo pra você. Sabe, assim? E você precisa entender lições, né? Se eu passei por tal coisa, eu não vou passar de novo. A espiritualidade não vai querer isso pra mim. É a fé no bom. É a fé naquilo que é positivo, né? Então, temos positividade, leveza. Você tá construindo o seu próprio caminho. Então, não vai, entendeu? Nossa, você vai ficar ruim, etc. Se for um aprendizado. Então, você tem que ter força pra levantar. Mas me parece que você já passou pelo pior, entende? Aqui é a construção do caminho novo, né? Forge, don't follow. Então, não é pra você seguir nada que as outras pessoas estão falando. É pra você seguir a sua orientação interna. Por isso que a espiritualidade tá falando, mano, presta atenção no seu terceiro olho. Para de... É isso, assim. Às vezes, talvez, você esteja ouvindo muito vídeo. Ou muita opinião das outras pessoas. Você tá construindo o seu próprio caminho. Então, a sua bússola tá dentro de você. Né? Muitas vezes, assim, gente. Eu, sei lá. Eu vejo o tarot direto. Porque, né? Eu vejo o que fazer de legal ou diferente pra vocês também. Eu estudo um pouco isso. E nem sempre eu confio naquilo que tá sendo dito ali, sabe? Assim, tem uma ou outra pessoa que eu gosto. 11 e 11. Eu confio, mano, aquele apelhão. E que eu devo seguir, na verdade, a mensagem, a mediunidade que tá dentro de mim. Entende? São esses sonhos que eu tenho. Essa certeza que eu tenho. Então, é mais ou menos isso. Separar do ego. Que não é fácil. Isso é uma das coisas mais difíceis. Você entender que é o que é aquilo que você quer. É diferente do que é aquilo que você vai receber. Ou que você sabe de mensagem correta, né? Então, trabalhar um pouquinho isso. E se confiar mais na sua mediunidade. Confiar naquilo. Se você já recebeu um milhão de sinais. Sobre certa coisa. É que aquilo vai acontecer. Tempestas, você tá criando um novo caminho. Coefish, fala sobre essa jornada que você tá traçando, tá? Veio aqui Star Brothers. Que é irmãos... Como é que fala? Irmãos da estrela, né? Veio Horus Energy. Energia de Horus. Proteção, lealdade, segurança e confiança, né? Tá falando que os seus irmãos espirituais estão trabalhando com você. E se você tem uma união, se você tem uma gêmea, se você tem alguém e tal, essa pessoa também trabalha com você. Doze e doze na hora que eu falei. Mas pra maioria de vocês é isso. Tipo, mano, os seus mentores estão trabalhando com você. Tá todo mundo trabalhando com você em união. Você precisa entrar mais em união. Confiar mais nas mensagens que você recebe. Você, gente, muito assim, pra você dar um passo extra nesse negócio de confiança. Você pode comprar, por exemplo, um baralho e você perguntar quantos mentores você tem, assim, né? No meu caso, como eu fiz, comecei a embaralhar. Aí eu pedi quantos mentores eu tenho. Caiu quatro. E aí eu olhei o Borondec. E tinha quatro. Falei, caramba, eu sempre achei que eu tinha três. Então eu tenho quatro mentores que me guiam. Aí você pergunta, mulher, homem, como é que se apresenta, etc. E aí você pode ver, você pode pedir pra sonhar com eles e ver. Eu só vi em sonho a híbril, que é a minha principal, assim. Que ela se mostrou cega, né? Tipo, aqui. Falando que você tem que ouvir a voz do coração. Então ela tava me contando a jornada que eu teria que passar, que é isso. Que, na verdade, é um despertar espiritual. Entender que nem tudo é lógico, né? É muito difícil pra uma pessoa que é racional entender isso, né? É 13 e 13. Falando isso. Então você precisa passar por esse tipo de transformação. E veio que aí você vai encontrar o equilíbrio e o balanço. Quanto mais você confia na espiritualidade, mais você encontra o equilíbrio e o balanço. Mas assim, terceiro olho aguçado aqui, aberto e positividade. Vambora, né? Quanto mais você trabalha com seus mentores, mais clareza você tem. Quanto mais você pede sinal e recebe o sinal e confia nesses sinais que você recebe, mais clareza você tem, mais foco no seu propósito você vai ter, tá? E se você estiver em união com alguém que você sabe que é um mau gêmeo, uma chama gêmea, etc. Confia nessa pessoa, né? Me veio assim pra aqueles que estão namorando. E coisas de se confiar nessa pessoa. Essa pessoa pode te ajudar, né? Uma pessoa que trabalha com você espiritualmente ou algo assim, tá? Isso pra poucos casos, tá? Aí veio aqui. Bom dia, né? Nos mostra a verdade com clareza e transparência. Então, quanto mais você confia na espiritualidade, mais clareza e mais transparência você tem. Você consegue se libertar de ilusões do ego, tá? O ego é o seguinte, o ego é uma camada que a gente tem de proteção porque a gente já foi machucado outras vezes, né? Então, por exemplo, sei lá, nossa, relacionamento, ou se foi, você perdeu várias vezes o emprego, aí você tem medo de sair do emprego, largar e conseguir outro, né? Tipo assim, você quer uma certa segurança porque, sei lá, se você já foi muito, já te mandaram embora várias, diversas vezes. Aí você fica, meu Deus, não vou ficar nesse porque tá tudo bem. E às vezes já não tá tudo bem, já passou o seu tempo de ficar ali, você tem que ir pra outra coisa e às vezes o ego não deixa, né? O ego, o orgulho, então você tem que dosar isso, né? Que mais seria a racionalidade, né? Então, confiar na espiritualidade. Erbum. Vem nos mostrar com atitude o poder da vontade, da fé e da determinação através das ações. Então, ação de quê? De ter clareza, de acreditar na espiritualidade. Ali um. Me protege e me devolve a calma. Beleza, acreditar que é protegido ou protegida pela espiritualidade. Acreditar na luz, acreditar na fé, acreditar em que tem algo maior do que você e algo muito positivo. Gente, eu tô vendo muitas horas iguais aqui, eu acho que você deve estar vendo muitas horas iguais também. Tem que confiar nisso. E por último, varos. A linha é o externo e o interno, onde vemos o amor, a imortalidade e Deus como uma visão de unidade. É, tá faltando isso, gente. Essa unidade, você entender que você monta o seu próprio caminho, que Deus também tá dentro de você, entende? Que você também faz parte desse universo. Então, você tem que estar positivo, porque você tá construindo, entende? Que mesmo que for, esse é o caminho que a sua alma tá pedindo. Tem que ser mais positivo, positivo aqui, tá? Esse balanço de elevação. Beleza? Isso aqui são as coisinhas que você pode praticar. Mas a maioria do recado é que ouça a espiritualidade, ouça os sinais, né? Você pode projetar, né? Se projetar de maneira astral, você consegue fazer pinturas e você consegue jogar tarô, provavelmente, né? Alguns de vocês têm que achar o tarô correto. Às vezes já tentou, não deu certo, mas às vezes não é o tarô mais simples. Às vezes vai ser um tarô com desenhos diferentes, assim. Aí me veio de falar o exemplo da minha irmã. Minha irmã viu que tarô, os que eu tenho aqui, ela não consegue jogar. Mas um russo, que o meu cunhado comprou, ela consegue ler muito bem, entende? Então, é isso. Foi o russo. Esse é o dela. Então, vocês têm que achar, às vezes, o seu tarô também, né? No meu caso, eu leio vários, mas tarô feio, acho difícil dele. Eu tenho toques. Feio pra mim, né? Porque beleza é relativa. Além disso, completando aqui. É isso, galera. Espero que é isso, né? Energia pra cima. Confia, confia no seu taco. Confia no seu terceiro olho. Confia na espiritualidade e já, já, vocês estão craques. Vamos para quem escolheu a Angelita. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Ver o que vocês deveriam estar fazendo. Vamos limpar, limpar a energia. Que práticas espirituais a galera da pilha 3 vira está fazendo? Be more creative. Práticas espirituais a galera da pilha 3 vira está fazendo. Práticas espirituais a galera da pilha 3 vira está fazendo. Opa. Ok. Essa aqui. Essa plantinha. Essa plantinha. Que práticas espirituais a galera da pilha 2 vira está fazendo? Amém? Práticas espirituais a galera da pilha 3 vira está fazendo. Aqui já está bem evoluído. Está bem evoluída. Ok. Vamos ver. Vamos ver. chakras. Chakras. Se a galera que escolheu a pilha 2, tem que alinhar. Ok. Por isso que pediu a criatividade. Esses são seres muito criativos, acho. Ok. Agora, que práticas espirituais a galera... Será que eu devolvi para cá? Os outros? Não lembro mais. Bom, se devolvi, devolvi. Senão vai ser novo. Vamos lá. Que práticas espirituais a galera da pilha 2 poderia estar fazendo? Vamos lá, galerinha da pilha 2. Vou girar. Hum, centramento aqui. Olha só. Aqui está pedindo, na verdade. Eu vi. Aqui você parece que está... Você é uma pessoa mais equilibrada e precisa continuar equilibrando cada vez mais, tá? Porque aqui me parece que você já acordou espiritualmente. Você sabe que você é uma pessoa empata. Você sabe que você é uma pessoa que deve continuar ajudando as outras pessoas. Mas pode... Como é que fala? Mas pode, às vezes, cair no ciclo... Como é que eu posso dizer? De... No ciclo vicioso de desalinhar de vez em quando. Entende? Tipo assim, quem é empata sabe muito disso. Tipo, mano, eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu vou lá, faço isso. Mas, às vezes, você cai na rotina do dia a dia e tal. Esquece o seu propósito. Porque, muitas vezes, seria ajudar as pessoas, né? E etc. Então, você tem que se centrar para poder dividir, né? E, às vezes, quando você fica desequilibrado, você não consegue ajudar o próximo, né? É 21, 21, pílpia 2 aqui. Para você estar... Como é que fala? Você só consegue dividir com o próximo, auxiliar o próximo, se você está centrado. Entende? Por exemplo, é a mesma coisa daquele negócio do avião, que eu sempre falo aqui. Você, no avião, né? Cai a máscara de despressurização. Eu acho que é isso. E aí, quando ela cai, a mãe não pode botar no filho. Entende? Porque, senão, ela não vai ajudar o filho a fazer outras coisas, né? Então, ela tem que se colocar a máscara primeiro e depois ajudar o próximo. É a mesma coisa aqui. Então, às vezes, você tem que voltar a se centrar. É só isso, tá? Me parece que você é uma pessoa super positiva, muito para cima e precisa continuar praticando a generosidade e bondade. Mas, para isso, tem que fazer um pouquinho de autocuidado com essa carta de saúde aqui. Então, sempre cuidando da sua saúde, sempre fazendo banho de limpeza, porque você pode ser aquele tipo de pessoa que ajuda muita gente, né? Aqui, para mim, pilha de taróloga. Aqui, para mim, pilha de empata. Pilha de terapeuta. Pilha de terapeuta... Como é que fala? Olístico, né? Gente, que ajuda as outras pessoas de alguma forma. Que massageia. Sei lá. Você trabalha com a ajuda de enfermeiros. Trabalha ajudando as outras pessoas. Então, está falando o seguinte. Que é isso. Concentrem-se. Tenha esse centramento. Acha o equilíbrio dentro de você com as escalas e balança. Para isso, você tem que cuidar da sua saúde, em primeiro lugar. E aí, você é um ser abundante. Então, você pode dividir com as outras pessoas. Ter bondade, generosidade, etc. Então, mas, para ajudar o próximo, que você tem que fazer isso, você tem que se centrar, tá? Child of cosmos. Você sabe que é uma criança do cosmos. The intelligence of the universe lies within you. Então, a inteligência do universo está dentro de você. Por quê? Porque, provavelmente, você tem um trabalho angelical de ajudar as pessoas, né? Por isso, você escolheu a angelita. Aqui, são seres mais evoluídos, né? Então, é só você precisar, é isso. Achar um pouco de equilíbrio, assim, né? Para poder auxiliar o próximo. Ó, vou ler aqui. Coronário. Que é logo esse chakra aqui, né? Parece. Caiu de cima. Aqui é a luz que vem de cima. Trabalha os corpos inferiores equilibrando para que possa perceber. Então, você tem que... Me veio, tipo, ground yourself, né? Você tem que se estabilizar um pouco, né? Utilizar... Como é que fala? Prestar atenção na sua saúde para poder se equilibrar, né? Vem sondar todos os corpos para encontrar a verdadeira cura. Então, sempre praticar a autocura, purificação, limpeza, etc. O que é corpos inferiores, gente? O que é corpos... Aqui, é o sondar corpos para encontrar a verdadeira cura. São os seus corpos. A gente tem... Se eu não me engano, são seis corpos, né? São camadas de corpo que a gente tem, né? Que é, né? Nossos corpos celestiais, etc. A gente tem o corpo emocional, tem o corpo físico e etc. Depois, vocês procuram a respeito disso. Mas, tá falando isso. Para você concentrar, centrar esses corpos que você tem. Equilibrar para poder auxiliar o próximo, né? Olivia de Fátima. Às vezes... Eu li Olivia, né? Olivia de Fátima. Às vezes, dois nomes que são importantes para você. Me revitaliza e me energiza para poder viver a vida com entusiasmo. É isso. Tem muito disso aqui, né? Com essa coisa da criatividade aqui. Essa pedra aqui fala sobre a sexualidade, criatividade. Fala sobre expressar, sabe assim? Talvez você esteja num marasmo e tá na hora de você se expressar. Ver as coisas com mais alegria, ó. Tem até alegria aqui. É bem laranja, sabe assim? É o seu borondeque aqui, que caiu. Então, assim, viver a vida mais alegre, mais feliz, sabe assim? Dar uma levantada aí na autoestima. Se cuidar primeiro para poder dividir com o próximo. Ficar alegre, ficar positivo. Ser criativo, que tá pedindo para você trabalhar com a criatividade. Pintar, desenhar, cantar, etc. Isso eleva a sua energia. Esse rir, às vezes, é fazer piada, contar piada. Eleva a energia aí, você consegue ajudar mais pessoas, tá? Veio ameixa. Me veio assim. Para quem gosta de comer ameixa, compre ameixa para comer. Me veio assim que eu tirei. Tudo bem que tem limão ali também, ó. Tá vendo? Tem duas frutas que daria para você comprar, etc. Mas ameixa tá falando sobre isso aqui. Eu acho que é para a galera comer, tá? Organiza o mental e reprograma os padrões de pensamento, né? Para termos positivo. Mais positividade, mais alegria. As patience, né? Patience. Nos traz energia da flexibilidade e paciência e da tolerância, né? Tolerância com o próximo. Tolerância para aqueles que não são iguais a você. E boa sorte. É uma expressão de Deus facilitando o propósito divino. Então é isso. Aqui você tem o propósito divino de ajudar, né? É o que eu falei. É minhas filhas, né? Minhas colegas tarólogas que eu sei que visitam o canal. Um beijo. Para elas aqui. Para quem visita. É pilha dessas pessoas que ajudam as outras pessoas, tá? Então você precisa se centrar. Você precisa voltar a ser criativo. Né? Energia alta. Se você não ficar num alto padrão vibracional, você não consegue ajudar o próximo. E veio aqui também, não vou negar a pilinha, né? Veio aqui também a calcita amarela. Que é referente ao ego. Então, gente. Se sentir bem. A criatividade vai te ajudar a se sentir bem. Às vezes, gente. É algo muito material e simples. Comprar uma roupinha nova. Passar um batom, sabe assim? É se sentir bem, tá ligado? Comprar coisas que você gosta. Às vezes, é criatividade mesmo. Fazer um negócio diferente. Apostar num projeto, sabe assim? É isso. E aí, você vai conseguir ter mais paciência com os outros e completar seu propósito divino. Que é ajudar o próximo. E elefante fala sobre isso. Está entre amigos. Está entre colegas. Está entre família. Né? E o elefante, ele sempre está entre família. E ele também é uma força para as outras pessoas. Então, você pode ter muita energia aqui. Abundância. E elefante, ganesha. Né? Aí, me veio. Ganesha, xaraná. Ganesha, não sei, né? A música chama de que Ganapati. Eu amo esse mantra. Que é Jaya, Ganesha. Jaya, Jaya, Gananapa. Jaya, Ganesha. Jaya, Jaya, Gananapa. É isso. Então, eu não sei falar hindu. Aí, esses aí, eu fico com vergonha de cantar. As músicas em inglês estão de boa. Que eu sei o idioma. Esse aí não domina. Nós estamos falando sobre isso, né? Para você voltar para você mesmo. Se centrar. Porque está falando que você está com saudade da Terra. Vai falar saudade de ser um, né? Do seu planeta, né? Veio aqui. Long for home. Que é sentindo saudade de casa, né? Homesick for the start. Sentindo saudade das estrelas. Então, centra em você. Concentra. Eu diria que tem muita cor vermelha também. É o chakra. É básico para você se centrar. Também seria importante aqui. Mas é mais essa área da criatividade. Dar um boost no seu ego. Você se sentir bem com você mesmo. Se equilibrar. E aí, continuar ajudando o próximo, tá? Vamos ver algumas práticas que você consegue fazer ou pode fazer. Ah, você consegue ver. Eu falei que é a pilha aqui da... Você sabe. Aqui você sabe. Aqui você empata. Aqui você enxerga. Você tem a visão do terceiro olho. Você só precisa se concentrar. Veio muito roxo também, né? Então, você recebe mensagem do chakra coronário, né? Só que você precisa acreditar. Mas quando você está embaixo, quando você não está se sentindo tão bonito ou tão bem, aí fica difícil, né? De acreditar nessas coisas. 28 e 28, tá? Então, equilíbrio. E pintar, gente. Eu acho que exercer a criatividade mesmo. Aqui é simples. Não é nem prática super espiritual, não. Está falando para você fazer coisas criativas. Você gosta de fazer poema. Foi isso que eu senti aqui. Você tem a visão. Você enxerga. Você sabe disso. Você é médium. E você ajuda as outras pessoas. Só que você precisa se sentir bem. Então, a criatividade vai te ajudar a isso. Talvez a criatividade nos seus negócios, sabe? Vocês que são terapeutas holísticas, etc. Tipo, às vezes, sei lá, cara. É comprar um baralho novo. Às vezes, é investigar uma coisa que a galera faz há muito tempo. Tipo, igual eu tirei a hegeomancia aqui no canal. Sabe? São essas coisas, assim. Então, se... Como é que eu posso fazer? Evoluir, sabe? Assim, se questionar. Parar de fazer a mesma coisa, com o mesmo baralho. Comprar, talvez, baralho diferente. Né? Para quem trabalha com isso e tal. Ou se você aprendeu uma nova técnica. Alguma coisa assim. Ou só expressar, entendeu? Vou cozinhar. Culinária, sabe assim? Para relaxar. Aqui você precisa... Está faltando alegria, né? Joy na sua vida. Você ajuda muito o outro, mas pensa pouco em você e na sua própria saúde. Quanto mais você se ajuda, mais você consegue... Ou está entre famílias e amigos, etc. Mais você consegue... É... O que eu posso dizer? Quanto mais você se ajuda aqui, mais você cuida da sua energia, você pode ajudar mais pessoas. Sabe? Então, concentre-se. Concentre-se nesse... Alinhamento. Nesse centramento. Na criatividade. No aprender coisas novas. Se sentir bem, sabe? Sem fazer coisas que se sintam bem. Aí, você pode ajudar os outros mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Cada vez mais. Beleza? Tirar aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Aqui está a energia alta, né? Vocês têm energia alta aqui. Continuar mais alto, cada vez mais alto. Agora, last but never the least. O quartzo rosa. Adoro o quartzo rosa. Tá, me pediram pra tirar o chakra primeiro. Tá bom. Vou já tirar o chakra aqui. Vamos ver qual chakra aqui, galera da pilha 3, precisa trabalhar. Que chakra, galera da pilha 3, precisa trabalhar? Ok. Me mandaram pegar duas vezes. Vou pegar duas vezes. Esses dois são muito parecidos. E esses dois são diferentes. Não é à toa que você pegou o quartzo rosa, né? Que o quartzo rosa e o verde é sobre o mesmo chakra. Tá, eu vou continuar. Depois eu trabalho isso daí, tá? Vamos lá. Limpar. O que a galera da pilha 3 precisa trabalhar espiritualmente? Galera da pilha 3. Me veio... De que louco, né? Me veio pra te falar as propriedades das flores. Olha que louco. 31, 31. Que às vezes você não gosta de flor e tal. Olha, lavanda de San Germán. Às vezes você gosta de lavanda. Me veio pra falar que, cara, as flores elas purificam o local que você tá. O cheiro, né? Não só flores como planta também. O cheiro das flores, elas limpam o local. Então, por isso que é importante você colocar flores novas na casa, por isso que a galera compra, porque ela revitaliza a energia. Então, claro, sempre abrir as janelas do quarto, fazer uma limpeza com incenso e você pode, claro, comprar flores e colocar lá. Ele revitaliza, elas revitalizam a energia do local, porque às vezes você não gosta de flor, mas ela é importante, assim como as pedras, tá? Em termos energéticos. Vamos lá. O que a galera da pilha 3 deveria estar fazendo? Aí me veio, you don't trust yourself. Você não confia em você mesmo. O que que é isso, gente? Tem que confiar em você mesmo. Eu lembro da pilha 3 deveria estar fazendo. Confiar no seu taco, que você tá no caminho certo. Coragem pra isso. Muitos de vocês, auto amor, né? Falta confiança porque autoestima tá lá embaixo. Me veio amor e expansão junto, tá? Vou deixar separado só pra ficar bonitinho aqui na mesa, mas é isso. Você precisa expandir em termos de amor. Galera aqui, próprio, tá? Amor próprio, né? Nem outra coisa não. É! Você é diferente, cara. Você é diferente. Mais uma. E você precisa ver por essa perspectiva. E você não enxerga. Você é uma... Você não aceita alguma característica sua. Se você é gay, tipo assim, tá ligado? Tá no armário, não quer aceitar. Se você é super diferentão, diferentão... Gente, cara. Às vezes você é magrinho demais, gordinho de... Sabe? Meu, que besteira. Que besteira. Vou continuar aqui. A MVA é fácil demais pra você. Não é, não? Bullying é minha vida inteira. Vamos lá, galera da pilha 3. Não é bullying, mas eu era maravilhosa. Me veio pra falar ainda a resposta. Mas eu sou maravilhosa, o problema é deles. Eu disse muito mais deles do que de mim. A verdade é essa. Vamos lá. Pra pilha 3 aqui. O que eles deviam estar fazendo espiritualmente? É, trabalhar, velho. É sua força interior. Trabalhar. Aqui, você... Muitos de vocês podem ser médium mesmo, assim, dar pesada, tá ligado? Saber o que fazer, sentir, etc. Mas não tem muita autoconfiança. E aí, isso acaba com vocês. Porque, assim... Se você não tem autoconfiança nas mensagens que você recebe, aí fica difícil, né? E outra coisa. Você precisa honrar os seus ancestrais aqui. Às vezes você tá fazendo... Coisas que não deveria estar fazendo, sabe assim? Sabe assim? Bruxaria que não deveria ser... Deixa eu ver aqui. Deveria estar fazendo aqui. Prática da pilha 3. Informática não. Vamos lá. É o seguinte. Aqui, não caiu do ego. Mas, assim, caiu nas cartas. Entende? Eu acho que você precisa fazer um trabalho de equilibrar todos os chakras. Amor, né? Amor próprio caiu. Acho que é muito importante. Vou começar por aí. Você precisa se auto-amar. E talvez não seja nenhum ego. É o auto-amor mesmo. Você não confia em você mesmo. Me veio... You don't trust yourself. Veio isso. Você não confia em você mesmo. Você não confia no seu próprio poder. Você não confia em quem você é. E veio muito... Aqui tem uma moça com uma coroa e um coração. Ali tem um coração. Aqui tem uma guerreira com um coração. Entende, cara? Se você não sai amar, quem vai te amar? Entende? Você precisa... Nossa, tô muito... Assim... Sabe? Seus mentores... Caramba, você é diferente. Você não tem que ser igual a todo mundo. Entende? Você precisa ser quem você é. Você. Você precisa entender suas nuances. Você precisa entender suas camadas, né? Essa carta aqui. The Courageous Peony. Né? Que é... Você é multifacetada. Você tem uma natureza única. Você precisa deixar as outras pessoas te verem. Então, você tem que trabalhar nisso. Você tem que trabalhar nesse... Nesse seu diferencial. Tem que ter confiança nesse diferencial, sabe assim? Em quem você é. Cara, tem... Nossa, várias histórias pra contar. Mas, assim... Não sei se eu... Não sei se precisa, sabe? 36, 36. Na hora que eu falei isso. Cara, é isso, assim. Ser diferente não é um negócio normal. Entende? Assim, é você gostar de várias coisas. É você gostar de um descompasso. Entende? É você ser um descompasso ambulante. E não tem problema nenhum. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, não me considerava, assim, zero acadêmica. Eu acho que ainda sou zero acadêmica. E eu estou fazendo doutorado. Entende? Eu não gosto do academicismo. Eu não gosto das pessoas... Ah, tem que ir. Tá falando da mesma coisa. Não, porque eu sou doutor. Não, porque eu sou não sei o que lá. É um saco isso, tá ligado? Tipo assim... Que diferença faz? Eu gosto de estudar. Eu não gosto de ficar falando dos meus títulos. De ficar falando tal coisa, etc. E muitas pessoas desse ramo gostam, por exemplo. E eu já me acho diferente. Eu gosto, por exemplo, as pessoas gostam de texto. Eu gosto de trabalhar na estética do PPT, por exemplo. Na hora de apresentar num... De apresentar num congresso. Eu não estou nem aí se, assim... Às vezes tem uma palavra escrita em... Escrito errado. Agora, se a cor não estiver combinando. Sabe assim, é isso. Eu sou uma pessoa discrepante num mundo que é totalmente acadêmico. Quem se importa com o texto, etc. Eu vou lá e boto meu PPT com GIF. Entende? Assim, eu gosto mais da pessoa entender o que eu estou falando. Eu não falo difícil. Eu não fico inventando, nossa, palavras para falar. Isso aqui é um exemplo, tá? Que eu estou dando da minha parte para vocês. E é isso, assim. E aí você vai receber preconceito de todo lado. Quando eu fazia, é isso, meu. Eu fiz... Nossa, o PPT, assim, humilhei. Dez anos de PPT, nossa, dez dias eu fiquei fazendo. Fiz um PPT do caramba, apresentei, falo, né, de maneira... A minha fala é forte, tem presença. E aí, depois que eu apresentei, alguns amigos do mestrado, por exemplo, quando eu tinha acabado de entrar no mestrado. Ah, não, mas achei que faltou texto no seu PPT. Ele está bonito demais. Eu acho que você fala muito bem. Não é muito assim. Acho que você tinha que usar umas palavras mais rebuscadas. Eu falei, ah, meu Deus, é muito recalque, né, velho? É muito recalque. Porque o PPT está branco, né, das outras pessoas estavam branco, com escrito 500 quilos de texto. Ninguém entendeu nada, bulhufas, que a pessoa falou. Sabe, assim, a pessoa se dá no direito de ficar falando, apontar dedo e etc. Então, assim, é isso. Eu senti peixe fora d'água em várias ocasiões na minha vida. E não é por isso que vai me fazer, sabe assim, me encaixar, sabe? É tipo isso. Você é o que é e pronto, acabou, entende? E eu continuo trazendo isso. No mestrado, eu quis fazer uma capa. Fui lá lutar por essa capa. Queria fazer uma capa da minha dissertação, etc. Não deixaram, mas eu deixei dentro do jeito que eu queria. Deixei a estética, porque eu prezo por isso. Então, é isso, cara. Você lutar por quem você é, por aquilo que você acredita, por aquilo que você gosta. Né, porque senão tudo fica igual. Ninguém muda nada. Fica aquele mundo quadrado. É sempre branco no preto. Sempre como se o texto prevalecesse sobre a imagem. E não é sempre assim. A imagem é tão importante quanto o texto. Aliás, a imagem é mais importante que o texto. Porque a imagem, a analfabeta consegue ler. E o texto, às vezes, não. Então, por que tem que ser, entendeu? Se eu sou acadêmico, por exemplo, entrei no mestrado e no doutorado, é porque eu quero investigar. E eu quero investigar. E, assim, geralmente você se torna uma pessoa... É isso. Que investiga, que debate, que discute. Mas que você ensina pras outras pessoas. Não adianta nada o conhecimento. Só ser o que ele não é repartido com o próximo, né? Aí já vem aquele filme do... Aquele filme que o cara fica na Kombi, né? E ele, antes de morrer, descobre isso. Ele fala sobre isso. Olha, o conhecimento deve ser compartilhado. A vida não presta de nada se você não compartilha ela. É a mesma coisa aqui. Então, você precisa se compartilhar com o próximo. Você precisa entender que você é diferente. Ponto final. E isso é que te faz especial. É isso que faz as coisas mudarem. Então, você não tem que encaixar em regra nenhuma. Então, você precisa se sentir seguro de você. Precisa se sentir seguro de si. Entende? Assim, você recebe um monte de satis da espiritualidade. Tá falando, vai, se mostra. Me veio. Olha que louco. Me veio. Tem um curta-metragem que é propaganda da... Eu acho que é Supreme com a Apple. Tá? E aí, nessa propaganda, é o quê? É uma menina que escrevia textos direto. E eu passo, às vezes, na minha aula de audiovisual publicitário. E é isso, assim. A menina, ela se esconde. Ela faz textos muito bonitos e ela se esconde. Ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando. Só que aí, um belo dia, ela guarda numa caixa, assim. Um belo dia, tá nevando, assim. Aí, o cachorro dá um empurrão na janela. E aí, o vento leva todas... Tudo aquilo que ela escreveu. E voa até a praça principal. Todos os textos. E aí, as pessoas começam a pegar o texto e ler. E achar aquilo importante. E achar aquilo maneiro. E achar aquilo bacana. E aí, ela fala, nossa, por que eu me escondi esse tempo todo, né? Isso, na verdade, é um curta-mudo. Se você quiser procurar pra ver, é uma menina que ela tem... Ela usa um capuz vermelho, né? Se for achar, não lembro o nome. Eu acho que é a Billie Eilish cantando a música final, assim, do filme. Do curta-metragem. Tem um cachorrinho e tá nevando, né? Na época da neve. Aí, talvez, você encontre isso. Mas é sobre isso, entende? Você escreve e fica escondendo. 41, 41, provavelmente. Mostre para as pessoas. Às vezes, é importante a sua escrita. Você é isso. Se descobriu, de alguma forma, que não é heterossexual? E daí? Tá ligado? Se exponha pro mundo. Se mostra pro mundo. Aqui é isso. Tá falta de confiança em você. E pediram pra eu falar sobre as minhas... As minhas dificuldades, né? O que eu enfrentei. Mas, assim, isso não é nada, sabe? Assim, pouca coisa. Enfrentei muito mais coisa. Mas é isso, assim. É uma perspectiva ou outra. As pessoas sempre vão criticar. Sempre. As pessoas sempre vão detonar. Tá aí, gente. Ó, Jesus Cristo. Encarnação de Deus na própria Terra. Veio pra cá. Deixou o livre-habito com a galera. Eles mataram Jesus Cristo. Você entende? Então, assim, se nem ele agradou todo mundo, quem vai agradar, sabe? E tem várias outras coisas. É isso. Nunca. As pessoas nunca vão estar felizes e satisfeitas. Você pode ser o melhor líder. Você pode ser igual. Melhor professora do mundo. Pode. Você pode se dedicar. Fico sete dias fazendo slide. E tem nem o que não gosta da minha aula. Ponto final. Não tem o que fazer, entendeu? A pessoa tá no momento dela. Eu não quero agradar todo mundo. Não é pra agradar todo mundo. Mas você tem que se agradar. Isso você tem que fazer. Você tem que fazer por você. Você tem que se mostrar por você. Você tem que se sentir segura por você. Você tem que expandir esse auto-amor próprio. Pra você poder dividir com o próximo, tá? Então, é isso. Você tem alguma coisa ancestral dentro de você. Sei lá. Família de escritores. Família de não sei o que lá. Tem que ver isso daí. E você tem que ter coragem pra mostrar. Porque isso faz parte do seu propósito de vida. Coragem pra se mostrar. Ver a perspectiva de cima. Entende? Talvez viajar ajude a fazer isso. Se você tiver dinheiro. Juntar dinheiro pra poder ir pro exterior. Eu faria isso. Ver a perspectiva de cima. Ver a perspectiva de um outro patamar. Entender que você... Sabe assim? É só a vida ali. As pessoas que estão do lado são nada do nada. Você é tipo um grãozinho de arroz. Assim. Um grãozinho de areia. No meio do universo gigantesco. Então, o que que o outro também é? Então, aquele cara que fala mal de você. Ou critica você. É aquele grãozinho de areia do nada. Entendeu? Que vai ser... Uh! Soprado. Entendeu? Então, é isso. Você tem que entender que as coisas são menos pesadas do que aquilo que você pensa. Então, trabalhar esse medo, tá? Na verdade, o seu medo aqui é dispor de ter autoconfiança e coisas assim. Você precisa trabalhar com isso fortemente. Vamos ver aqui o que que você consegue fazer. Aqui, ó. Essa é a projeção, né? Você consegue projetar. Se projetar, está em tal lugar. Você consegue ir fazer projeção espiritual. E você aqui consegue ouvir. Você é clara e audiente. Então, você ouve... Como é que fala? Seus mentores falando? Seu ouvido. É uma voz dentro da sua cabeça. Me veio que ouve até pessoas que já se foram, né? Então, olha só. Me veio outra coisa pra te falar. Se você sabe... Alguém já te falou que... Ou você tem algum encosto, né? Ou você está com a energia baixa. Porque se você não tem autoconfiança, está com a energia baixa. E você ouve... Talvez essa voz interior não é a sua voz. É a voz de outra pessoa. Então, você tem que curar. Talvez ir num centro espiritual. Num terreiro, no que você quiser. Dar uma olhada nisso. Mas você ouve vozes dentro da sua cabeça. 44, 44, tá? Falando aqui. Então, vai cuidar disso. Às vezes, pensamentos negativos. Principalmente quem... Quando você tem depressão. Ou quando você tem energia baixa. Você abre porta pra outras entidades, né? Que, às vezes, não se foram pro outro plano. Entrar no seu corpo aí. Porque você abaixa no nível. Você fica no mesmo nível de vibração energético deles. E eles conseguem contactar você e falar com você. E aí, muitas ideias, às vezes, você tem na cabeça. Não são suas. Não são suas. É de você deixar sua energia baixa. E a ideia é dessas entidades que ficam aí. Que ficam vagando. Que não conseguiram achar o céu, entendeu? Que não acharam a luz na hora de ir. Então, você precisa. Aqui, olha só. Então, auto amor. Vamos lá. Amor próprio. Você entender o que é... Como é que fala? A sua intuição. Entender que você consegue ouvir coisas. Trabalhar a espiritualidade. É tanto o terceiro olho quanto o chácara coronário. Mas, assim, conseguir separar o que é seu e o que é de outra pessoa. E a voz. Você tem que falar pro mundo. Você tem que falar quem você é pro mundo. Você tem que se partilhar pro mundo. Lavanda de San Germán. Lembrando que San Germán é do raio roxo. Se você quiser pesquisar sobre ele, é importante. Então, é o raio da transmutação. É o raio da... Não sei se você gosta de ametista. Ametista transmuta energia. Ela troca energia, tá? Então, tá falando... Vem transmutar as auras infantis. Para que não sejam afetadas as vibrações negativas em suas mentes sensíveis. Entende? Então, aqui você pode ter um trauma de infância também. Que você tem que trabalhar, né? Com esse... É a sua... Por isso que você não se expõe pras outras pessoas. Então, você tem algum trauma de infância. E você tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar a negatividade dentro de você. Tá? Pra você poder se expor. Traz o propósito da melhora. E se aperfeiçoar cada vez mais. Então, pra você melhorar cada vez mais. Pra você... Não. Eu vou me ousar. Eu vou lá falar com o próximo. Eu vou colocar pra todo mundo. Né? Supera as limitações. Uma a uma. Pra você superar limitações. É a limitação que você coloca. Pra você mesmo. De verdade. Aqui. Vem trabalhar o fortalecimento do nosso eu interior. Exatamente isso. Nos mostra que devemos prestar atenção e confiar no nosso eu interior. Acabou, gente. Acabou. Não tenho nem o que falar. Eu tô repetindo a mesma coisa várias e várias vezes. Você não confia em você mesmo. Você não confia no seu eu interior. Você não confia nas mensagens que você tá recebendo. Você não confia que você deve repartir, compartilhar, dividir com as outras pessoas os dons que você tem. Você tem que trabalhar esses medos. Você tem que trabalhar no seu medo de expor. Você tem que trabalhar no seu medo de ter vergonha de falar tal coisa. Né? De confiar. Você precisa confiar em você mesmo. Nas mensagens que você recebe, etc. Olha quem ficou aqui. No final. Mirtos. Trabalha o poder pessoal. É isso. Você tem que trabalhar na sua autoconfiança. Você não tem autoconfiança em dividir aquilo que você sabe com o mundo. Em confiar no seu taco, sabe? Assim, você precisa trabalhar na sua segurança interior. Você precisa se dar auto-amor. Carinho. Ter coragem pra isso. Coragem pra se expressar. Coragem pra se expor. 47, 47. Coragem pra levar autocrítica. Né? Levar crítica. Não é nem autocrítica. Levar crítica das outras pessoas. Tem que ter coragem. Pra se blindar. Tem que aprender a colocar limite. Você é forte o suficiente. Trabalhar na sua força. Trabalhar na sua força. Precisa fazer isso? Tá? E basicamente, acho que... Véi. Quase todos os chakras. Precisa trabalhar nesses chakras internos aí. Ok? Galerinha da pilha 3. Um beijo pra vocês. Vejo vocês na próxima. Até. Tchau, tchau. RIVDT.